Fala meu amigo pintor, beleza? Tudo bom? Juliano Alcântara, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Rapaziada, hoje eu vou falar um pouco, transmitir um pouco sobre a aplicação do Stain. O Stain é um impregnante, tem de várias marcas aí no mercado, e hoje eu estou trabalhando com o Stain da Osmocolor, da empresa Montana Química. Vou mostrar para vocês aqui, está vendo o forro? Já foi iniciado, que legal, que bonito que está ficando, está vendo? O que acontece? Está vendo esse aqui no canto aqui, essa barrinha aqui, essa aqui é a madeira que ele aproveitou, o cliente aproveitou. Essas madeiras de ripa aqui, que é o Lambri que a gente chama, em São Paulo eu conheci como Lambri, eles são novos, pode ver, são novos. Aqui, tinha algum produto por baixo, possivelmente também Stain, só o que acontece? Uma coisa é você desmontar esse madeiramento, trazer todo o tratamento dele no chão, colocar isso em orçamento, colocar isso em custo para o cliente, correto? Uma coisa é você fazer um orçamento dele, pegar tudo cru no chão, lixado, dar uma primeira de mão, depois montar armado. Tudo isso foi conversado antes com o proprietário, e a gente chegou à conclusão que é o quê? O que nós vamos fazer? Vamos fazer, já que tem mescla de cor, tem o novo, já tem alguma parte que já foi aplicada, algumas maneiras que foram aplicadas, nós resolvemos usar o embuia semi-transparente, vou mostrar para vocês aqui, o embuia semi-transparente. A parede já está pré-finalizada, a última demonte, vamos mudar depois de aplicar a mesma cola. Sempre, pessoal, não tem necessidade de um batedor, mas sempre homogenizar com um pedaço de madeira, limpinho, está vendo? Está sempre homogenizando, porque ele desce para baixo, o produto em si, que formula o estênio. Então, sempre que você está pegando uma quantidade considerável para você trabalhar, você vem aqui e homogeniza ele, coloca. Eu já coloquei uma quantidade aqui que eu vou estar trabalhando com uma brocha, está vendo? Já foi dada a primeira demão, correto? Outra coisa que eu quero falar para vocês, rapaziada, é evitar de usar rolinho, cara. Você pode até usar o rolinho, mas tem que passar brocha, cara, ou pincel. Mete o rolinho em um pedaço considerável, mas vem com o pincel, cara, senão ele não impregna, cara. Ele não tem, porque o rolinho ele só trabalha em cima da madeira, ele roleta, só. Ele não tem o poder do pincel, tem que entrar nos veios da madeira. Então, por exemplo, eu não vou fazer uma aplicação entre rolinho e o stain, e a brocha. Mas, olha, a diferença é, está aqui, olha, ela vai em cima, ela pega na veia, cara. Ela trabalha, ela entra dentro dos poros da madeira, coisa com o rolinho, ele não preenche, e não dá o acabamento, ele não acompanha o desenho da madeira. A madeira, os veios da madeira, ele é assim, olha, não é? Então, o que nós temos que fazer? É acompanhar. Esse acompanhamento, ele é feito assim, olha, com o pincel. Está vendo como que ele é? Ele é assim, olha. Então, o pincel, a brocha, olha. Tem pincéis aí nas casas de tintos, vai ver nisso. Olha, então, mesma coisa aqui, olha. A madeira nova, e essa aqui já está com a de mão, está vendo? Então, vai ficar um pouquinho mais abarronzada. Mais nada, está vendo? Olha, 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 e sempre esticar e terminar. Não para no meio, porque você vai manchar a madeira. Aí eu venho aqui, olha, dou uma forçadinha aqui, e sempre aqui, olha, no veio da madeira. Olha, olha, aí eu vou, eu vou trabalhando isso aqui até chegar lá no final. Entendeu? Não, se você for parar para almoçar, tenta parar na região assim, olha, olha. Tá? Não para no meio, não. Não para no meio que você vai manchar a madeira. Ainda mais quando é a primeira de mão. Entendeu? Então, eu vou estar aqui, olha, sempre fazendo esse aqui, olha. Esse movimento, tá? Eu posso aplicar com o rolinho? Cara, pode, mas você aplica com o rolinho, que eu não tenho o rolinho aqui. Vamos ver se eu pego um rolinho ali, olha. Aplica com o rolinho e passa a brocha. Vou pegar um, vou dar um pausa aqui, vou pegar um rolinho ali e ver se consigo fazer isso para vocês. Vai lá, arrumei o rolinho aqui, tá? Eu não queria manchar esse rolo com stain, nem muito menos com verniz, nem com nada. Esse é o rolo que eu uso para latex. Mas enfim, vamos lá. Eu vou vir aqui, olha. Tá? Olha, vou dar uma olhadinha nele aqui. Olha, correto. Beleza? Vou estar dando uma aplicada aqui. Minha brocha está aqui, espalha na escada. Vou estar fazendo essa aplicação aí só para mostrar para vocês. Vou estar fazendo aqui, olha. Opa, deu uma pingada gotejada, olha. Está vendo? Ele vai aplicar, tá? Ele vai aplicar. Mas ele vai fazer mais um trabalho de pintura. Olha. Olha. Ele vai te auxiliar na aplicação. Opa, deu uma volta ali. Ele vai te auxiliar na aplicação. Olha. Ele vai te auxiliar aqui. Você vai correr, porque eu estou com a câmera na mão. Hoje eu estou sozinho aqui. Então ele vai te auxiliar na aplicação. Vai ser rapidinho. Vai. Mas aí a hora que eu pego, eu venho com a brocha. Um segundinho aqui, eu pego a brocha. Aí eu venho com a brocha. Olha. Olha o acabamento que ele deixa. Olha. Não é um acabamento para madeira. É feio. Aí fica aquela casquinha de laranja. Não sei se vocês conseguem ver daí. Correto é esse aqui. Esse é o procedimento. Está sempre aqui. Pegar um pincel aí com a seta. Caraca, essa brocha minha já também já não está com a vida boa. Ela serve até para fazer uma outra situação. Mas, olha. Então, pessoal. E sempre aqui. Fez aqui. Puxa. Tá? Ó. Depois já tem que ir aqui, ó. Já ir levando junto, tá? Já ir levando junto, ó. Vou acertar aqui. Já tem que ir levando junto. Tem que já ir aqui, ó. Tá? Já tem que ir junto. Caminhando junto. Aqui também. Tem que caminhar junto. Então. Então é isso aí, pessoal. Quer usar o rolinho, cara? Usa. Mas eu, particularmente, prefiro ir direto com o pincel. Pincel. Tranquilo. Se você tem uma condição de aplicar com o rolinho que vai te deixar confortável, vai embora. É isso aí, ó. Como está ficando bonito, está vendo? Olha lá, na região onde eu fiz, ó. Então é isso aí, pessoal. Estou usando hoje o Alcool da Montana. Paita do produto. O produto está um top. Top mesmo. Ele não faz filme, tá? Ele é fosco. Ele pega na madeira. Ele entra ali na madeira e não cria filme. No mínimo, bicho. 3D mão, tá? Não se esqueçam. No mínimo, 3D mão. Mais que isso. Menos que isso. Você não vai criar o... Não é o filme, cara. Você não vai dar um... O que está escrito na lata que é a quantidade que penetra para você poder proteger a madeira. Entendeu? Quando bater água. A água não penetra na madeira contra raios solares. E ela vai proteger a madeira de chuva e de sol, tá? Então é isso aí. Beleza? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar dividindo esse momento com vocês aí. Que está trazendo a pintura de madeira aqui em Brusque. Graças a Deus finalizando essa obra, tá bom? Um abração. Até o próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo. Deixe seu joinha. Comentário. Se inscreve no meu Instagram que vai estar aqui. Lá no Instagram eu posto várias fotos dos meus trabalhos. E divido esse momento com vocês. E ó. Tem o nosso sininho de notificação que está aqui. Na minha esquerda. Do lado esquerdo. E para toda vez que eu subir um vídeo ter mais uma. Vocês serem notificados. Abraço. Até o próximo vídeo.